Bom dia galera tranquilo é acordei agora fui ver chegou que eu tanto aguardava para acredito que para terminar essa é como se diz é o projeto que eu fiz né para minha bike que eu idealizei quando eu comprei ela e fui montando aos pouco e acredito que agora tá na configuração mesmo desejava e aí quer compartilhar com vocês o que chegou agora essa belezura a rota da roval de cabo cara eu vi os reviews dessa roda e me apaixonei cara e já agradecer o Afonso da Amazon bike comprei com ele Apesar desse tempo de pandemia tudo complicada as encomendas como até que chegou bem rápido e outra uma coisa aqui um pouco dá uma olhada direitinho saber o que é E aqui está aqui o saia aqui tá apanhando um pouco aqui para tirar mas tudo que vai dar certo E aí é cara muito muito leve e aí 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 Depois eu vou ver direitinho as especificações, devo até deixar no vídeo, mas eu acredito que as duas rodas devam pesar 1.300 gramas, se não estou enganado. Depois eu vou confirmar direitinho. E aí, estou indo agora em Capanema, que muitos cantos deram, está com lockdown, acredito, se não estou enganado, Capanema está também, mas aí tem um parceiro lá, o Carlinho da Bikeshop, um cara parceirão. Eu comentei com ele que estava chegando, ele falou que eu poderia levar lá, quando chegasse, que ele abriria lá, que ele ia abrir, para fazer a troca para mim. Ela já tem, já tinha trocado, na realidade, por essa da Crank Brother. Gostei também, é uma roda bacana, só que aí eu queria trocar por uma de carbono, e aí eu optei por essa roval. Já fiz os upzinhos bacanas na bike, coloquei aqui o GX, também troquei a suspensão. E o cara, suspensão é uma pancada mesmo, show, show de bola. Gostei muito. Eu acredito que tenha sido uma, das coisas que eu troquei, que fez muita, muita diferença. Na bike. Troquei o GX, também. Coloquei esse da Pro, carbono. Cara, eu acho que eu até peso essa bike aí, eu não sei, com as quiladas, ela deve estar pesando. Até ver isso, vou trocar e rodo. Era isso galera, valeu. Depois eu mostro como ficou, depois de trocar as rolas. Falou. Eu acho que 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 eu acho Amém.